Música Max, você está bem? Eu, aquela música, eu perdi o controle, juro que eu não queria machucar vocês Te machucar Seus Quem é essa? Não brinquem comigo, eu sou a Mr. Y Miss Y Filho do herdeiro e o imperador grande de Mr. X Eu sou Eu sou inimiga Ah, tá bom Vocês vão me obedecer, irmão, ative o dispositivo Ah, tá bom Voadora foda O quê? Você não pode fazer isso? Sua polícia está sob meu comando E você vai fazer o que eu mandar Não mais Eu vim do que você e seu irmão são capazes E não de Vox City Vocês estão presos Irmã, precisamos ir Ainda temos que assistir a um show Nada disso importa, em breve vocês estarão comendo nas nossas mãos Um show, é claro DJ Kawashi vai tocar essa noite O show vai ser transmitido para toda a cidade E eles vão usar a música dele para escravizar todo mundo Rápido, precisamos impedi-los Vocês podem ir Preciso organizar as coisas por aqui Vocês podem ir Obrigado, agente Pode me chamar de Steel Ou Stel Até agora eu não sei Como é que pronuncia essa merda Bora pular do prédio Bora pular do prédio todo mundo Vamos ao show daquele pique E fala galera John, John aqui Continuando né Como eu falei no vídeo anterior O cachorro atrapalhou as gravações E não foi só daquele vídeo Desse aqui também Então estamos regravando de novo Pois é Novamente aí com o Noob Master Então salve Noob Master Salve galera Salve Bichão de novo Essa fase aqui Foi chata Na primeira vez que a gente tentou passar ela A gente tentou passar ela E a gente morreu umas 3 vezes A gente iniciou a fase umas 3 vezes Na primeira... É, na primeira gravação E no comecinho aqui também Os caras aqui não dá mole não Aqui o bagulho é diferenciado Os caras aqui é bubonicado Os caras aqui é bubonicado Os caras aqui é bubonicado Virado na desgrava Eita, olha lá Olha Puta merda, você já mandou lá pro beijo Olha, achei que era eu Eu ia jogar o cara lá embaixo Você bateu nele Olha Calicendo Salvou ele Prova de 40 Ah já é aquela parte das muñecas taca bomba Isso Isso É Um 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 e olha ele tanca tá olha que maldito mas o cara não morre não achei que tava morto aqui parado aqui é vambora já vou matar as rapas agora não preciso gastar agora agora você é louco a tomar bomba aqui essa parte aqui morre rapidinho pela ela já morreu e eu já apresentava esse superino chapa tá mas não vai pegar mais também mais uma e na frente é possível e aí é uma celulada de qualidade aí tem forma de qualidade vai pegar é que o cara me mata ali e fala ó ó com uma cb oi 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 e oi 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 Eu só acho que o Bordão tem muita caraca ali, já é um cara pobre. Aí ele põe dos dois lados, né? Tá chato, ó o Gordinho. Aí aqui, agora é aquela partezinha, né, chatinha aqui, bem nesse comecinho aqui. Aí esse cara tem umas horas aqui, eu vou ficar batendo neles e jogando neles aqui dentro do buraco. Olha o outro lá, idiota. Olha o Jonathan, ele já foi pro buraco. Que otário, vai ficar vendo o cara. O cara, ele tava vendo buraco ali, né? E aí? Porra. Vai tudo. Olha o outro lado. Mas morreu, né? Olha ele não, morreu. E aí? Toma. Olha. Hein? Deixa eu ficar aqui. Tá dando certo. Olha, ganhamos vida? Ganhamos... Ganhamos vida? O sangue. Apareceu ali vida extra? Vida extra que aconteceu mais também. Deve ter sido só aumentado um pouquinho o sangue. Eu achei que... Aí, olha eu tomando, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? tem que andar com um pouquinho. O cabelo sem controlar ali... Vai matar eles aqui, rapidão? ... Não, é porque esses carinhas aqui, se você deixar eles chegar perto, não vi... É só tacar a cabra de qualidade. Olha, tá vendo? Isso. Pegou um dinheiro aqui. Acho que a gente faz dois adubos. Chegou no chefão. Acho que agora a gente vai passar com mais de boa, né, mano? Aquela vez a gente conseguiu nem chegar aqui. Agora a gente conseguiu chegar. Deu vida ainda. Esse cara aqui é chato. Olha. Ô, viado, você podia ter deixado eu pegar uma maçã. Não, isso mesmo. Você pegou a maçã. Não, seu sangue é diminuir e aí pega o que você tem. E aí pega o que você tem, tem um negócio de novo. Eu? Tá certo? Ai, não pegou a maçã. Eita louco. Olha! O DJ aqui é roubado. Nossa! Ele ia dar o super! Isso! Mete ele na porrada! Hein! Ficou bravo. Agora tá bravo agora o bicho. DJ Kawash. Toma! Eita! Quando eu vou bater no super, o cara me bate! É! Eita! É! Nossa! O cara tacou um... Você não tira o carregado do Mega Man ali? Eita! Eita! Agora ele comou! Eita! Ele tá morrendo lá! Tá morrendo! Ai! Ih! Olha! Agora tá me seguindo aqui! Tá morrendo! Faldito! Ah! Ae! Agora sim! Ah! Depois que a gente consegue passar a primeira vez! Eu acho que fica mais fácil! Vai ficar a primeira vez! Vou te contar! 3! 3! 3! 3! E aí! Então galera! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Compartilhe e curte aí! Valeu e tchau tchau! Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!